Música 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 E sara-sara, sara-mai-te-da, e sara-sara, sara-mai-te-da, Básau-la, pira-te-la-e-ra, básau-la, pira-te-la-e-ra. 礇,礇,礇,礇,礇,礇. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Mãe da luta, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Mãe da luta, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Mãe da luta, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Mãe da luta, 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 não sei lá. Mãe da luta. Mãe da luta, não sei lá. 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 E na sol atôriga E na sol atôriga E na sol atôriga No! 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 No!